Alô galera de Natal, últimos ingressos para o show Solo de 2 aí na sua cidade Já estamos no segundo lote e já está terminando Então se você quiser comprar os ingressos, acesse o primeiro link aqui na descrição Ou me segue no Instagram para tirar qualquer dúvida sobre o show Então deixa de ser leigo, compra logo esse ingresso ou aguarde o processo hein Então fala galera do Tá Gravando Bem o vídeo de hoje é já uma pegadinha que vocês me pedem demais pra fazer Eita louco, quando é que vai fazer a pegadinha do irmão morto? Quando é que vai fazer a pegadinha da uma penada? Então resolvamos fazer essa pegadinha, só que agora de uma forma diferente Eu vou tentar explicar mais ou menos pra vocês como foi que a gente fez essa pegadinha A pegadinha funciona da seguinte forma, em vez de eu entregar um envelope pra vítima Eu pedia pra pessoa, pra vítima da pegadinha tirar uma foto minha Quando a pessoa fosse tirar uma foto minha, ia ter um ator Que também estaria participando da pegadinha atrás de mim E queria sair no fundo da foto Aí é que a pegadinha começa Momentos antes de eu pedir pra vítima tirar uma foto minha A gente já vai ter tirado, sem ela ter percebido logicamente Uma foto do ator, na mesma posição, sem a pessoa ver E sem eu estar presente Quando a pessoa tirasse a foto, eu iria pedir pra ver como a foto ficou E iria apagar rapidamente a foto que ela tirou E deixaria só a foto que eu tinha tirado do ator, sem eu estar presente Aí é que a pegadinha realmente começa Vocês vão se ligar no vídeo aí, solta a vinheta Foi! Com licença, tudo bom? Meu nome é Alírio Tu podia tirar uma foto minha aqui, rapidinho Só um trim pé mesmo aqui, só tocar na tela Tem um rapaz atrás de tu, sim? Meu nome é Alírio Eu só podia tirar uma foto minha aqui, rapidinho Só apertar no botão do meio aqui, ó Deixa eu ver Pode tirar outra Tirar outra aqui Tá fazendo foto minha? Não, dele Dele quem? Dele Dele quem? Não, é dele que ele mandou ele tirar dele O celular é dele Ei menino Tira outra Tira outra, tira outra aqui O que é que tem essa? O que é que tem essa? Qual que é que tem essa? Tem que comprar aí Comprar de onde? Comprar de onde? Comprar de onde? De quem? E rapaz? E rapaz? Eu não sei Você não me assistiu ali, essa ela levantou ele, pegou o telefone e tirou ele O que faz ali? O telefone parece que é do meu irmão Não fez nada não, rapaz, tá pedindo eu tirar uma foto Não, é não, é porque meu irmão ele faleceu faz 6 meses já É sim, digo, e quem é aquele rapaz? Eu falei eu não, não Não tô dizendo não Eu tô me prendido O que é que a senhora tá tirando foto minha? Quem? Quem? Não, o Xim Não, quem é a senhora tá tirando foto minha? Daquele rapaz O Xim, que ele mandou tirar foto pra ele Você tá me perguntando? Eu não, ele tava ligado ali Bateu foto minha, porque a senhora Ele mandou bater, deixa as coisas, deixa eu ver Ele mandou? Ele chegou agora e me deu o celular Esse celular? Ele me deu o celular Esse celular, é a Lívia, não me deu o celular Ele, era do meu celular O que você não viu o celular? Ele, tu não viu o rapaz aqui que fez coisa, que eu tirava foto? Você não viu o rapaz que estava aqui? Foi até atropelado ele. Agora faz tempo, faz muito tempo. Você viu o rapaz que estava aqui? Não, estava aqui. Estou esperando algum amigo meu. Quando você vê a minha, ele foi para lá. Ele fez o ar de torno a cinco céus. Olha ele ali, olha ele ali. Esse rapaz que não está vendo ele não? Não. Olha ele fez assim para mim, olha. Onde? Esse rapaz aqui de camisa branca, moço. Não tem ninguém aqui não. Olha aqui a foto, olha. Cadê a função? Não tem ninguém aqui não. Foi ele, foi ele não, mas não é por nada não. O telefone parece com um dele, entendeu? Eu vim agora da igreja, estava orando, tô indo até para o psicólogo, porque ele fica comendo ele, entendeu? Mas posso ficar tranquilo. Não. Com a função então? Não sei, deixa eu ver aqui a foto que a senhora tirou, se a senhora tirou foto de alguém, não foi? Deixa eu ver aqui. Olha só que ele viu. Está repreendido, está repreendido. E aí Eu tô nervoso aqui, meu irmão morreu já faz seis meses Esse é o da da minha irmã Não tinha ninguém aqui não, esse é o da praia que é seu irmão A senhora consegue? Eu já falo viueira aqui E ali, vitorizando a rosa ali, não tem ninguém aqui não mano Olha ali vitorizando, branco ali, azul ali Vitorizando a rosa ali no pé de mato, olha ali O rosa não tem ninguém não irmão Ele morreu de acidente aqui, perto do 3 de maio Meu Deus do céu Não tô acreditando nisso não Irmã vem aqui Só eu tá vendo lá lá Não Caramba agora Ele fez isso A senhora tá com o celular dele, agora eu tô impressionado com isso Eu tô impressionado com isso Eu tô impressionado com isso Nossa Eu não vi não, eu vi não Eu não vi não Eu não sei Eu não sei Eu não sei Não foi por nada não Não foi por nada não, é por quê? Não é por que esse telefone aqui, ele parece só o do meu irmão Eu não vi um rapaz aqui Aí foi, aí foi, aí foi Meu irmão ele faleceu faz 6 meses já O que é porém Tão que o Danilo é assim, adorna É um rapaz aqui agora, minha Não sei, que adorna não sei O sangue de Cristo tem poder 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 Música 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 Então é isso galera, esse foi mais um vídeo Se vocês gostaram, curta, compartilha Deixa aquele like, se inscreve no canal Galera, quem quiser, quem for de Natal Quiser ingresso pro solo de dois Já vendemos mais de 50% dos ingressos Já estamos no segundo lote, ó Primeiro link aqui na descrição Queria agradecer a todo mundo que me ajudou a produzir esse vídeo É sério, deu muito trabalho produzir esse vídeo O Marconi que atuou na pegadinha O Emerson, o Geos do canal Tadigaê Matheus do canal Eita Bixiga Baba Marcos, vai estar o canal de todo mundo que ajudou na produção Dessa pegadinha aqui na descrição É isso, se inscreve no canal e foi!